Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Motocom Prime, duplo, tá? Tá conectado já aqui no meu celular, vou colocar a música pra gente escutar o som dele aqui, que é uma das funções do intercomunicador, né? Bom, esses aqui são os dois, os dois alto-falantes onde sai o som, esse é o microfone de lapela, né? Mas ele tem essa outra opção aqui também, ó, ele pode ser colocado em capacete aberto, fechado, escamoteável, tá? Ele fala com mais três intercomunicadores, ele é aberto pra todas as marcas aí, eles se comunicam com qualquer marca, tá? Se comunica com o TFT também, tá? Quem quiser viver ao vivo, a gente tá na rua Pomplão 932, nosso WhatsApp é 011-932, 9806-7042, beleza? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí, quem quiser comprar, pode chamar a gente por esse link aí, vou desconectar ele aqui, ó, essa é a parte que fica pra fora, tá? São dois que vão, vão dois kits desse aqui também, dois desse aqui e dois de lapela também, tá bom? Ele vai nesse casezinho aqui, ó, da Motocom, bem fácil de guardar, manual em português, tá tudo aqui dentro, ó, isso aí, o original Motocom, tem o selo Motocom atrás, é impermeável, tá? O carregador dele é universal também, aqui você liga e desliga, são duas luzes aqui que vai te dar o ligado e desligado, esse aqui tá sem bateria nenhuma já, ó lá, ó, se eu segurar mais ele vai tentar parear com o outro, ou ele vai procurar alguma coisa, aí, tá tentando parear já, aqui você atende telefone, muda a música, aumenta, abaixa, é isso aí, tá bom? Galera, eu vou pedir pra vocês pra seguir a gente aí, deixar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos também, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente, valeu!